Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no seu coração, um dia abençoado. Eu peço aos amigos que ainda não são inscritos aqui no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho para vocês receberem as notificações. Aproveito o ensejo, peço a todos para se inscreverem no nosso canal alternativo, as nossas lives estamos fazendo por lá. É importante a sua inscrição. E meus amigos, neste vídeo aqui, vamos falar um pouco sobre o jogo de ontem, o Vasco da Gama venceu, a equipe do Rezende por 3x1 e vamos falar tudo aqui sobre o encontro com o Levenciano. Marcante, surpreendente, surreal. Me acompanha até o final. Meus amigos, o Vasco ontem venceu tranquilo, né? Adversário fraco, o Vasco da Gama venceu aí com majestade. O técnico Marcelo Cabo precisa ainda, ao meu ver, evoluir. A equipe do Vasco da Gama no sistema defensivo, mais uma vez tomando uma bola. Gol através de uma bola parada. Bola alçada na defesa do Vasco é complicada. O Vasco da Gama cria, faz gols, perde gols, né? Deu pro gasto pra poder enfrentar o Rezende e sair com 3x1. Isso que é o mais importante. Vasco classificado aí pra Taça Rio. E a gente conhece o nosso adversário no dia de hoje. Perfeito? Bom, e ontem teve um encontro aí com o Levenciano. Meus amigos, eu vou falar uma coisa. Esse projeto Somamos é coisa de outro mundo. É fantástico. Gente, eu saí do escritório do Leven, eu vou dizer pra vocês. Foi um misto. Confesso. De alegria por ter esse projeto. E de tristeza, de frustração, de ver o que é feito hoje com o Vasco da Gama diante de tudo que há à disposição desta instituição. Quem não foi, perdeu. Eu pude ver com os meus próprios olhos, testemunhar que o Vasco da Gama, com este projeto aí, você gostando ou não gostando, não tem problema nenhum. Mas é fato. O Vasco vai ser a equipe mais potente da América do Sul. O Vasco vai colocar Boca, vai colocar River e qualquer rival daqui do cenário brasileiro no bolso. não tem como competir, gente. Não tem como competir. Situação de patrimônio, gente, é covardia o que o Leven preparou pro Vasco da Gama. É covardia. É uma coisa arquitetônica, é uma coisa sensacional. Sensacional. Pensa, porra, São Januário, igual o Jardim da Babilônia. Porra, fantástico, gente. Fantástico, fantástico. Porra, em termos de patrocínio, eu vou falar uma coisa pra você. Vários patrocínios aí, entre eles, um patrocínio aí, muito conhecido aí, de Scream, não citaremos o nome aqui, patrocina até um time da NBA. Time grande da NBA. Investidores chineses. Meus amigos, a gente tá falando aqui de patrocinador master na casa de 10 milhões de euros. É brincadeira. É brincadeira. Com todo um business plan pra ser feito, não é essa situação de pegar o telefone, liga pro Antônio, da Forteleven, de gravar vídeo, não. tudo catalogado, gente. Com todas as conversas que você pode imaginar, tudo demonstrando. Situação envolvendo material esportivo. três, pra você fazer assim, unidunitê. É a conversa com os CEOs. É cara que achar você dizendo para os responsáveis dessas empresas aqui no Brasil. Meu amigo, você três, três, duas marcas aí, olha, que é pra revolucionar. o nosso rival ganha cem mil peças aí por ano é pra bater de frente pra deixar o mercado brasileiro chocado no bom sentido. Ah, Alexandre, não vai falar de futebol, vou. contratos firmados com N jogadores. N jogadores. Contrato assinado de jogador que já era pra estar desfilando no Vasco da Gama. E olha, né, coisa de... Tô falando de jogador de seleção brasileira. Três, pelo menos, de seleção brasileira. Que é pra pegar a camisa e vestir em qualquer time aqui no Brasil. E no mundo. é uma coisa... Gente, olha, não tem como você ir contra essa realidade. Porque são coisas igual essa situação aí de pelo menos três jogadores aí que eu vi com a assinatura dos caras. Como que tu vai falar que ela é leve, você tem ideia do que é um investimento aí pro futebol com uma folha na casa de 20 milhões mensal e toda a engenharia financeira desenhada. Essa equipe do Levin é excelente. Mais tarde a gente vai fazer uma live pra gente poder falar mais sobre isso aí. E foi fantástico, exuberante, agradecer o Levin pela amizade também. E foi fantástico, um ser humano realmente gentil. Agradeço a todos pela atenção. Mais tarde, live. Vasco neles, a verdade prevalecerá. E já deu Vasco, é questão de tempo na justiça. Já deu Vasco. Valeu. Tchau. Tchau.